Isso não é mito, assim, olha aquele vídeo ali, acredita, mas ele, Sérgio de Praia, mas você não é brincadeira com o bó. Você chega, o cabuleiro é pra ser, não, você não é brincadeira, é só amor. E se forma de espalho amor, é sim. E aí, não procura vídeo pra fazer, se é um tema, você liga, tema escasso. Não só faz uma pesquisa, um ronda no Facebook, onde muitas pessoas estão falando de Sérgio de Praia, não são. Não faz assim, e? Já tá polêmica? Não faz assim, 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 não faz assim. Ah, não, você nunca tem opiniões variadas, ou a opinião dos outros, alguém que você não está fazendo, não faz assim, não faz assim. Não tem vídeo, não tem opinião também. Antes não, olha, venha se inscrever no canal e ative o sininho, porque senhores, nada disso seria possível. Um aviso, um spoiler, não se acerro ruim, mas um ex-em-pé, e não se acerro sincero. Dói a quem não doer. Vamos ver. E eu começo com um grito estranho. E eu começo com um grito estranho. Eu não sei o que eu canto, mas não é engraçado, mas... Só o salão, você acha que é bom batida agora, você está curtindo aquela batida lá. Tipo, esse tipo só não é com a letra, esse tipo só não é vibe. Mas eu não vou realmente dizer que isso é a causa mais polêmica, você acha? Vamos continuar. É sim! Amor que eu tenho idade, luta para felicidade, goza por liberdade, vivi simplicidade, na qualquer cidade. Amar com o coração, vivi sem confusão, sei de situação, quero não. Saques de praia, banhos, banhos, solo! Esse ano, você canta a tabagem, a música e a estrilha, um beito do William. Entra na América, foi maravilha, subi a Europa, sempre está brilha, 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 sempre está brilha. Esse flor, você vai é rico, é que está compudente, sou a mita que a grã toma nesse lugar. Você vai é rico, é que está compudente, isso é fixe, que ela fala, é flor. Aí ele gosta, mas eu não sei o que falar, mas ele gosta de flor. Só a mita que está tomando nesse lugar. E ele diz assim, ele fala, é só guerra, é só amor, é só, mas ele diz assim, eu sei o que é. Mas alguém mexe com o salamita. Quem fala aquilo, ele diz salamita, consegui crer? Crepaço, salamita, é brincadeira. Salamita, você vê aquele vídeo ali? Acredita, mas ele, isso aqui de praia, mas está na brincadeira com o bolo. Você vê que acabou de levar para sair nós, está na brincadeira. É só amor. Essa forma de espalho amor, é sim. Foi uma salamita que está tomando nesse lugar. Mas se fosse isso aqui, não está tomando nenhum lugar. Não está brincando com o salamita, mas o salamita. Estão falando, filho. É que está brincando. Não vai ser com o salamita. Não está se pegar muito, aguenta a pressão. Mas se não for, vai vir nessa ficha. E ele fala, só amor. Não é se tem mais amor. Não é, não é? Não é, não é? Não é? Não é? Não é? Olha, eu não paro de licenciar. É trazer tudo que as cenas querem fazer naquela opção, querem fazer na choma minis. Isso é sensacional que o mundo não quer dizer mais. Tipo, você é para a letra, você é para a letra. Você é para a letra. Você não quer focar na letra. Porque o músico ali não tem nada a ver, tem um jogo contra a letra. Mas o vibe é difícil. O vibe é para dança é difícil. E isso é uma coisa que a gente sabe, tem que continuar a fazer o que a gente sabe, se a gente acredita. Não é o que a gente faz. Mas o que a gente faz é muito, sabe? Tinha as coisas que a gente poderia falar. Não é o ponto de vista. A gente ainda considerava que ele peca a pôr. A gente fala que é só amor, mas a gente fala que é mentiroso. A gente fala que é José Caetano. Ou que a gente fala de José, essencialmente. E ele diz assim, se eu estou de alguém da espalha de amor. Você tem alguma coisa de espalha de amor, não tem vida. Conflitos. Você tem conflitos de... Tinha as coisas. Essas são certas opiniões. Fica nada de boa. Você tem que falar que é mentiroso. Você busca confusão. E salamita. Você busca confusão. Você busca confusão. Mas... Não tem nenhum comentário. Não tem nenhum comentário. Não tem nenhum comentário. Vocês são simpaticos. Espalha. Cermiz soundbismo. Assim. E primeiro Mariccan. Quando você é muito importante. Se você vive emboytão nisso, é o länger que há que érafo com o mut hade. Mais uma pessoa não dizia. Mas aqui nesse livro. A pessoa não pareceça. A pessoa não aceita. Já tens abre o dinheiro em Instagram. Não tem certeza. Tive essa coisa. Quando você falar com essa roupa de celular. Tempo, espalhou estar nisso. com a licença e deixa tudo aqui em cima que a gente sabe a ver o bumbum é puramente lixo raja eu tô cruzado e o culpa e isso é um livro escrevi um que é um último comentário que não tá lê que um comentário muito testamento mas não tá lê para não finalizar pelo juiz também era de comentários são simpáticos são bons comentários ali só se tá buscar uma guia-moça aqui se apresenta essas frustrações que esses vídeos as frustrações é uma coisa que eu esqueço de falar sim a boca também não porra e os crenhos e os tá cama dentro estoura vai grava catarinhoso vergonha e os cabeça mesmo ela é música que um alguém decente tá canta para alguém ouve mas vai para o música libo época que canta nunca mais também bucanta bu música o bairro música o bairro de bocubo que eu sempre comentaram novamente a mim ou fazer que se comentar o tipo da táxi não tá falando é aí pessoas que querem de vidas e frustrações e aí pessoas a ver se tá no estado que se vira estamos com uma ligação que eles param esse viagem que foi isso aqui isso aqui isso música tati é uma letra por exemplo letra que essa grande coisa uma música ela é que é letra ele é que é música de mensagem música papadha você tinha que ele se assim colocaram ele se embalha e se assim tatiava não foi bom jogar ou ele foi bom jogar usa se embalha e se assim foi bom jogar usa salamita foi bom jogar usa josei e esse tipo de música ela eu cantam porque esse tipo de coisa lá você tinha que é máximo se quer música tem essa coisa certo que em tati uma música sofista bom vai terá para dança na discoteca terá para fora em mix em tati uma tia os ataques quatro recebem normalmente pessoas assim daqui que que esquecem o passado que que tem rancor de coisas que bufas e que bupia a pessoa se esquece uma alguém tá mura você tinha que é constante e a música é uma coisa que gosta dele não tá mas ela falou cara compara compara foi aquele que muita gente sabe que só que ouve mais opiniões trabalha com produtores mais coragem de pessoas que estão ouve também a opinião muita gente que ouve opiniões vão melhorar por exemplo principalmente na letra não se preocupa mais com rimas rimas de sons não busca mais para lógica para conteúdo a música normalmente em bom letra e também se tem rima também se tem rima você tem lógica e tem sentido e tem uma história outra noite mas aquele falta lógica da sensação murray continuando a falar com os anos acredita naquilo que acredita até não faz uma carta aberta é bom o mundo que lutarão murray não fala com os anos estando no nosso canal youtube passa lá murray murray e o que é o raco salita apoia cada um que quer seguir esse caminho que está fazendo escolha é bom nos opiniões não dão no canal para mãe mas você também não tem tempo bem livre e aceita pelo que eu crê e se nós não tem que entender também livre de alguém gostar de música ou não você chega vem para mim essa ficha vai tirar essa ficha e me eu tinha que explicar que é uma senhora que eu ia fazendo aquela garrafa sua cabeça olha lá eu vou te logo no corpo como você chega é é é é é é é marrunho que sempre é mais fácil porque o idioma está lito porque eu vou cuidar com a curva é só amor 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 por cima e flama cima ele que tem mas mandou que tem a você mandou que tem tomou que se a você mandou que tem a você mandou que tem quem que mandou mandou que tem ouça aquilo de empalha faz o que eu disse a minha mãe e me merece como sempre adeus paz e tranquilidade é só amor amor mais nada tchau até já tchau